Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo de Rio Climber Racing 2 E nesse vídeo pessoal vamos aqui, esse aqui eu vou estar mostrando aqui o bug de Dunas VIP Então se você já gosta aqui dos vídeos que eu trago de Rio Climber Racing 2 todos os dias já deixa o like Se inscreve cara, se você é novo, se inscreve aí que vai ajudar demais, beleza? Então vamos lá, eu vou logo colocar aqui o... beleza? Vamos ver aqui se essa pintura aqui é bonita mesmo, é bem... é preta e... nossa, deve ser preta né? Então caramba, que top! Tá, as peças aqui, beleza? Então vamos lá É... pá, beleza? Vamos jogar aqui, vamos jogando Cara, muito bonito mesmo, vocês pediram no vídeo de ontem pra eu trazer Quem quiser também me adicionar aqui como amigo, eu agradeço demais Que eu vou estar adicionando aqui, vocês... Primeiro link você me adiciona, aí você joga comigo e vai ser muito legal Cara, eu vou estar jogando aqui e... caramba, eu tenho que subir isso aqui e eu tenho que ir mais rápido né? Aqui tem um negócio de gasolina né? Então... Ah, mas dá pra passar Beleza Beleza Pera aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E não se esqueça também de mandar sua pergunta, tá? Não se esqueça aí É... Na descrição, nos comentários aí que você manda a pergunta Aí você... eu respondo no vídeo Se você quiser que eu responda em vídeo, você tem que mandar no meu comentário Beleza? Que eu vou comentar aí no vídeo Então vamos para a pergunta de ontem que vocês mandaram, tá? Ó, primeira pergunta do... Ferquingues Pera aí Ferquingues Ferquingues Eu não sei se eu tô falando certo, mas ele perguntou Qual é o melhor carro? Fórmula ou esportivo? Salve pra Bahia Salve pra Bahia Caramba, Bahia já tá me assistindo, cara Que top Então, cara, o melhor Dentre o Fórmula e o esportivo Eu prefiro o esportivo E também é... O esportivo não O Fórmula Desculpa aí Na minha opinião O Fórmula com certeza É o mais rápido, cara O Fórmula é melhor que o esportivo Melhor que o esportivo Sem sombra de dúvidas Então vamos para a próxima pergunta do SpikeRZ Vitório, você... É, você o quê? Você torce Manda... Ah, você torce Ah, pra que time você torce, né? Que eu tava jogando aqui Manda salve Salve pro SpikeRZ Cara, eu torço... Se for do Brasil, né? Daqui Eu torço pro Vasco Mas se for de fora É... Eu torço pro PSG Que teve até um jogo de ontem, né? Então... Bacana, né? Beleza Peraí que eu vou... Pra... Ajeitar aqui pra próxima pergunta Próxima pergunta do... Canal do Bruno Vitório, eu desinstalei o... O jogo Será que tem chance de salvar? Tem, cara É só se você... Você tem que tá logado Antes de você ter salvo esse progresso Você tem que tá logado no... Na sua conta Ou do Facebook, né? Que eu não... Eu também ainda não testei Eu desinstalei Eu ainda não testei Tipo, não desinstalei ainda Pra fazer o teste Você... Eu... Conectei com as duas contas A da Google Play E a do Facebook Que é bom, né? Pra fazer um teste, né? É bom fazer o... Deixa salvo nos dois Pra fazer aquele testezinho, né? Pra não... Dar erro Beleza? Então... Salve aí pro canal do Bruno Próxima pergunta do... Rony Cruz Fraga Peraí, deixa eu ajeitar aqui Vitória Eu comprei o Super Diesel Já deixei ele no nível 38 Compensa melhorar ao máximo? Sim, cara Salve pro Brasil Top Vale, cara Muito a pena Melhor aí ele no máximo Que vale muito a pena mesmo Até já... Eu vou... Eu já trouxe também vídeo do Super Diesel Com a pintura VIP Se você não viu Não perca Que eu já trouxe aqui Pintura VIP também é muito top dele, né? É preta, né? Geralmente Pintura VIP preta e dourada, né? Cor de ouro, né? Acho que é muito bonito Então Eu espero que você tenha entendido, né? Salve pro Brasil Ele disse Top Beleza Deixa eu... Vamos indo aqui, né? Próxima pergunta do... Do... Bolo bolado O que? Bolo Bolado YT É bom melhorar o teto do bug de dunas? Porque falta muito pouco pra melhorar Ele até o máximo E eu quero comprar meu carro de rally Manda um salve Para o Maringá do Paraná Salve para o Maringá do Paraná Cara Melhora, cara Vale muito a pena melhorar aí o teto Mas assim Se você... Primeiro melhora o bug de dunas Se você quer... Falta muito pouco pra melhorar ele no máximo Eu quero comprar o... O carro de rally, cara Então melhora primeiro o bug de dunas Aí depois Que vale muito a pena, cara O bug de dunas aí Ele vai lhe ajudar bastante Se você... Tá interessado Melhora primeiro o bug de dunas Aí depois É que você começa a juntar Para melhorar o carro de rally Eu sempre faço isso, cara Eu foco primeiro no carro Aí depois é que eu melhoro o outro E faltando um pouco, cara Só falta o teto O teto também é muito importante Então Melhora aí, beleza? Peraí, deixa... Vamos continuar... Deixa eu terminar essa parte aqui, cara 400 metros Realmente é bem longe isso aqui Beleza? E não se esqueça Comenta aqui embaixo também Qual é a... Qual é o veículo que você quer ver amanhã? Vip, né? Comenta aí Hoje foi o... O bug de dunas Ontem eu trouxe, se eu não me engano Foi o esportivo, cara Muito top também Não se esquece E vai lá ver depois O vídeo de ontem E não se esqueça também De deixar o seu like compartilhado, né? Possa ser que tem alguma pessoa Que gosta de Hill Climb Vamos para a próxima pergunta Do Summer Gameplay Manda salve para Montes Claros Minas Gerais Montes... Montes o quê? Montes Claros? É Monte Claro, não? Sim, eu vou também aqui, né? Que aqui também Eu já estou muito perto, cara De chegar a... 100... Ou 500... 500 medalhas E quando eu chegar Eu vou trazer também Eu vou abrindo aqui os baús Provavelmente amanhã Ou depois de amanhã Eu vou... É... Abrir essa... O baú... Lendário, né? Que é muito top, cara Vale muito a pena mesmo Beleza, vamos lá Vamos para a próxima pergunta Do Swag BR1 Vitória, por que o final do seu... Tá... Porque o final do seu... Tá... Do seu... Tá... GPLS Responde aqui nos comentários Não precisa responder em vídeo, beleza? Ah, cara Mas eu respondo aqui em vídeo Fica mais legal, cara Porque quando vocês mandam No meu comentário Eu não respondo Eu só respondo Quando é fora Fica a dica aqui pra vocês Se vocês mandarem A pergunta no meu comentário É... Eu vou responder em vídeo Mas... É... É... GPLS Significa Gameplays Que é... É... O resumo Porque não tem como colocar O Vitória e o gameplay Todo, né? Eu não tenho como Então... É... O resumo em GPLS Fica mais assim Organizado, né? Fica bem Mais organizado Então eu espero que vocês tenham entendido Swag BR1 Brasil, né? Porque... Swag... O que? Espera aí Swag BR1 A GAMES Swag... Me desculpe aí Mas é porque... E... Quando você manda a pergunta No meu comentário Eu vou responder em vídeo Fica a dica aqui pra todo mundo Beleza? Eu não vou responder É... Eu vou responder em vídeo Eu não vou responder Na hora mesmo Beleza? Então vamos aqui, cara Vamos... Ó, já estamos aqui Cara, muito próximo também Próxima pergunta Do Pedro Miguel Vitório Qual seria a sua reação Se o canal chegasse a um milhão de inscritos Manda salve Salve pro Pedro Miguel Cara, seria muito emocionante Sei lá, cara O que eu ia fazer Eu ia... Fazer uma live Sei lá Eu ia fazer a minha... É... Minha reação Ao vivo aqui com vocês Seria muito top Sei lá Eu ia trazer uma live Diferente Sei lá De jogando Rio Climb E depois, né É uma live Normal Ou tipo assim Eu sairia do Rio Climb E eu tentaria abrir Eu ia abrir a câmera Ia ficar olhando Ia ser bem diferente Eu acho que ia ficar Ia ser um reagindo a um milhão de inscritos ao vivo Ia ser bem essa... Essa temática, né Mas... Vai demorar Tipo, vai demorar muito Se eu assistir o canal Se eu quiser chegar a um milhão de inscritos Eu tenho que trabalhar muito E... Também Eu trazer bastante vídeo de reclamar Que é o foco aqui do canal Vamos... Então, espero que eu tenha entendido Beleza? Vamos para a próxima pergunta Do... Wizard Gameplay Vitorio Você... Está pegando muito Vizu Muito Vizu Vizu Eu não entendi não, cara Muito Vizu Sizu É Sizu Sizu é o que? Ah, Sizu Vizu É... É o que? Trabalho Eu tô... Eu tô... Hoje eu vou ter que estudar muito, né Eu tô gravando Sábado tem prova Então eu tenho que gravar muito É... Então, salve aí Para o Wizard Gameplay É... Ele perguntou O FairKingers Perguntou Grava vídeo de Roblox Ou de Sonic Dash Cara, eu não pretendo trazer Nenhuma série nova no momento Mas tem um jogo Que eu pretendo trazer Que eu já coloquei No... No menu No início do canal Que... Todo mundo já pode ver aí Que é um jogo Que eu já trouxe Eu não vou dar a dica Começa com N É só você procurar aí No início do canal No início mesmo Descendo aí a... As playlists, né De Subway Surf Você vai descendo aí É um jogo Que eu já trouxe aqui No meu canal Só que eu... Eu parei com ele Uns três meses Por aí Eu tinha parado, né Mas... Beleza Vamos lá É... Eu espero também Que você tenha entendido Beleza? Eu não... Esse jogo Eu pretendo trazer Porque ele eu já trouxe E ele é um jogo Bem divertido, cara Começa com a letra N E termina com D Eu acho É, eu acho que termina com D Próxima pergunta Do Player... Player Games Cara, você... Eu acho que é novo, né? Eu acho que você é novo Aqui no canal Porque eu nunca vi você ainda Então... É... Beleza Você é novo Peraí Player Games Você perguntou Você já ficou em primeiro Em um evento? Cara, eu já fiquei Só que eu não me lembro Eu acho que foi o do salto longo Eu fiquei em primeiro É... Em dez, né? Dez Fiquei em primeiro já Foi muito top Eu já fiquei em primeiro Só que esse aqui Eu nunca fiquei Mas... Eu já fiquei em outros eventos Cara, é muito complicado Mas... Se você... Trabalhar muito Se você tiver A maioria de todas as peças Boas Você consegue Então, eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixar o like Amanhã eu vou trazer Outro VIP, tá? Amanhã eu vou trazer Ó, eu já trouxe do... Ontem foi o Esportivo Já trouxe do Superdiz Já trouxe do... Carro de Raleigh Que foi o primeiro O do vídeo Já trouxe do Fórmula Amanhã eu posso trazer de outro Comenta aqui embaixo O próximo Eu vou trazer do Superdiz Eu acho que eu vou trazer do Superdiz Porque eu... É um dos últimos carros Que eu tenho no máximo Amanhã eu vou trazer do Superdiz E depois eu posso trazer aí De outro veículo Que vocês me mandarem ideia Então é isso Valeu, falou E não se esquece do like Que vai ajudar demais Sua inscrição também é bem-vinda Valeu E aí Legenda por Sônia Ruberti